Entre Talheres Fala meu povo, Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida, tá de volta falando mais sobre gastronomia e também dando algumas dicas pra você, especialmente sobre alimentação saudável. Hoje é o tema do nosso episódio, falar um pouquinho sobre alimentação um pouquinho mais saudável pra você que procura aí uma alternativa diferente. Pra falar sobre isso, eu tô aqui com a Cecília Borghi, do Quilimanjaro Restaurante. Cecília, muito obrigado pela presença entre talheres. Imagina, gente, que agradece aí a oportunidade que você tá dando do Quilimanjaro, tá participando aí do teu programa. Eu sou uma fã incondicional do seu programa. Apesar de recente, eu acho que tava precisando ter um programa desse nível em Campinas. Uau, desse jeito eu fico até orgulhoso. Muito obrigado, viu? Ô, Cecília, a gente pensa que o light é só pegar assim, ah, uma verdura, um arroz integral, um legume. O cardápio light é marcado por quais características? Desses acompanhamentos, né, porque as proteínas não variam. Elas são carne, peixe, frango. E o que varia toda semana são os acompanhamentos. que a gente tem mais de 20, 30 acompanhamentos, que a gente vai testando e vendo. Nesse período todo, desde que a gente começou, os acompanhamentos que tem mais saídos são a salada morna de vegetais e a berinjela com palhada e castanhas. Cecília, a gente vê as aves e os peixes ainda como principais ingredientes de um cardápio light? Aves e peixes são um dos ingredientes importantes, principalmente no verão, mas as carnes também saem bastante. As carnes do quile, a gente procura selecionar a carne de, vamos dizer, mais magra, sem muita gordura. Geralmente a gente trabalha com filé mignon, mas o diferencial é que a gente grelha as proteínas no chabrole, que é um chabrole, é uma grelha de pedras vulcânicas e essas pedras vulcânicas, elas fazem com que a carne, ou peixe, ou frango, grelhe sem perder a suculência, sem ficar seco por inteiro. A gente deixa geralmente sete minutos de um lado, sete minutos de outro e eu acho que isso faz com que fiquem saborosas. O Quilimanjaro, ele tem essa característica de ser um restaurante de comida light e tal. Quais os pratos que mais saem no restaurante? O cardápio light é um trabalho, um cardápio que a gente trabalha no almoço há mais de 18 anos, tá? Ele é marcado por a escolha dos ingredientes, ingredientes selecionados, matérias-primas selecionadas e a gente procura sempre os sernecedores perto aqui da região de Campinas, por causa do frescor. Basicamente o almoço light é composto por uma proteína, tem uma saladinha da horta, no inverno tem uma sopinha, sempre sem muito gordura de vegetais e você escolhe uma proteína entre carne, frango e peixe. Essa proteína, ela vem acompanhada de cumbuquinhas, que são três opções de cumbuquinhas de vegetais, que você escolhe dois acompanhamentos. Essas cumbucas são mudadas todas as semanas, então toda semana você tem três opções diferentes de acompanhamento. E a sobremesa está inclusa também, sempre tem um frozen, fresquinho feito na hora no Quilimanjaro. A recepção tem sido muito boa, a gente está muito contente, as pessoas estão achando que é uma cozinha afetiva, estão achando até que é bastante, que dá até para compartilhar e a gente está contente com o resultado. Agora, Cecília, para quem está tentando fazer esse prato mais light em casa, qual é a principal dica que você dá? A principal dica é você, primeiro, selecionar muito bem a matéria-prima. Eu acho que não adianta nada você fazer um produto light com uma matéria-prima ruim. Segundo, o ponto do cozimento. O ponto do cozimento é super importante, porque se a gente deixa cozinhar além do ponto, serve todos os nutrientes. Então é sempre legal trabalhar em fogo baixo, com a vapor, em os vegetais, em papilote, e sempre dando um toque especial. Estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui, Cecília, mas antes eu queria que você comentasse um pouquinho o que você tem achado dessa mudança de paladar do brasileiro? Eu acho que o brasileiro está mais conectado com as suas raízes, com uma comida mais simples e de melhor qualidade. Não é que ele deixa de comer carne, mas ele come carne com mais consciência. Hoje em dia ele sabe o que ele está comendo, ele tem informação, e eu acho que todo mundo está procurando mais uma comida afetiva. A vida é tão corrida, a vida é tão... cada um batalhando aí para o seu espaço, que quando a pessoa para para comer, hoje em dia eu percebo que o brasileiro quer ter mais consciência daquilo que está pondo na boca. E ele está vendo, assim, um colorido, um sabor, isso para ele está sendo bastante importante. Cecília Borg, do Quilimanjaro Restaurante, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, né, o Quilimanjaro, não sei se todo mundo está sabendo, ele está há mais de 23 anos no Galeria, e no Iguatemi também está quase 20, né. A gente não fecha nunca, né, principalmente feriados, a gente está sempre aberto. E entre as refeições, quer dizer, quando o Cambuí estiver fechado, a gente está sempre aberto na parte da tarde, no sábado, na parte da tarde, no domingo. E a gente está procurando, e sempre procurou, trabalhar com uma comida de qualidade afetiva, né. E que vocês tenham uma experiência, né, os meus clientes, o pessoal daqui de Campinas e região, tem uma experiência, assim, significativa. A gente trabalha muito com a nossa equipe. A gente, enfim, espera vocês lá, tá, e se você tem as redes sociais, do Quilhi, arroba Quilimanjaro Restaurante, no Instagram, Facebook, Pinterest e Tripa de Casa. Nós é que agradecemos, viu, Cecília. E aí você pode seguir a gente nas redes sociais, no arroba podcast entre talheres. Toda quarta-feira a Kika traz alguma dica pra você, ou de filme, ou de série, ou mesmo até uma receitinha pra você fazer aí em casa. E aos sábados eu converso um pouco mais sobre comida. A gente está de volta, esperando, como sempre, a sua companhia. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.